Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu trago a análise do edital do concurso da Prefeitura Municipal de Imbucoaçu na área da educação. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Antes de começar a análise do edital, lembrando sempre que aqui no canal eu trago os pontos principais do edital. Se caso for o seu interesse de fazer o concurso, vai ficar na descrição desse vídeo o link lá do site da Banca Nosso Rumo para você ter acesso ao edital completo, como também para fazer a sua inscrição, ok? Outro ponto importante é que esse edital saiu mais ou menos há uma semana, no dia 24 de agosto, e bastante pessoas me pediram a análise do edital, até agora ninguém fez, então eu resolvi fazer. Demorou um pouco, né, porque tinha outros assuntos no canal, outros editais saíram, e eu também estou com um problema aqui em relação a barulhos externos, então está difícil aqui gravar vídeos. Mas eu espero que vocês possam me entender bem. Então, começando aqui com a análise, esse concurso, como eu já tinha adiantado, será pela Banca Nosso Rumo, novamente, porque, para quem não sabe, teve um concurso já ano passado em público para professores, e abriu um edital de novo, e eu já vou explicar daqui a pouco por quê. Inclusive, ano passado eu fiz análise do edital, fiz alguns vídeos, teve pouquíssimos inscritos, pouquíssimos classificados, por isso mesmo está abrindo um novo edital, né? Lá em Uruguassu, o regime é CLT, tá? Mas como eu já tinha comentado, por exemplo, no vídeo lá de São Caetano, mas não se preocupe, porque o regime CLT, ele não manda embora, é por qualquer motivo, precisa abrir um processo administrativo. Então, é bem tranquila essa questão do servidor público CLT, certo? Então, como eu já adiantei a Banca Nosso Rumo, a mesma do ano passado, esse concurso tem validade de chamamento de dois anos, prorrogado com mais dois anos, a contar da data da homologação do certame. Outro ponto importante são os cargos que têm vagas. Tem vários cargos, inclusive de outras secretarias, mas eu vou falar apenas dos cargos na área da educação. Para o ensino médio, tem, para o cargo de inspetor de aluno, três vagas, salário R$ 1.773,48, 40 horas semanais, precisa ter ensino médio completo, taxa de inscrição R$ 71,00. Também tem vaga para secretário de escola, três vagas, salário R$ 2.055,95, precisa ter ensino médio completo e conhecimentos básicos, de informática, também a taxa de inscrição é de R$ 71,00. E agora vamos para os cargos de ensino superior completo. No caso, tem vaga para o coordenador pedagógico, cinco vagas na sua concorrência, tá? O salário inicial é de R$ 22,10 a hora, 40 horas semanais, precisa ter pedagogia, né? O superior completo ou a licenciatura plena, e ter uma experiência mínima de três anos na docência. A taxa de inscrição, por ser ensino superior, é maior, é R$ 89,00. Também tem vaga para diretor de escola, uma vaga é o mesmo salário, mesma carga horária, mas além de ter ou a licenciatura plena em pedagogia ou pós-graduação na área de educação, ainda precisa ter uma experiência de oito anos no magistério. E agora as vagas para professores, professores de desenvolvimento infantil, aquele que vai atribuir na creche, três vagas na concorrência, o salário R$ 19,57 hora aula. Mais complemento conforme essa lei municipal, que eu tentei pesquisar, mas eu não achei o valor desse complemento. Se você é de Guaçu e souber, deixe aqui nos comentários. E também se você sabe, se tem outros benefícios. A carga horária é 30 horas semanais, precisa de curso superior completo em pedagogia, com licenciatura plena, a taxa de inscrição também R$ 89,00. E também tem, para o cargo de professor interdisciplinar, três vagas. Esse professor interdisciplinar, ele vai atribuir na pré-escola, e nos anos iniciais do ensino fundamental, mesmo salário, mesma carga horária, e mesmo requisito. Sobre o período de inscrições, as inscrições começaram no último dia 24 de agosto, e vão até 19 de setembro, certo? Lá no site da nosso Google. Sobre o período de solicitação de inserção da inscrição, eu nem vou comentar, porque já passou. Era até o dia 25 de agosto. A aplicação das provas objetivas estão previstas para acontecer no dia 8 de outubro. Então, você tem um pouquinho mais de um mês aí para se preparar para em Guaçu. E o resultado final e homologação do concurso estão previstos para acontecer no dia 9 de novembro. Então, vai ser um concurso rápido. No começo de novembro, já vai ter a classificação final e a homologação. E a partir da homologação, já pode fazer a primeira convocação. Outro ponto importante é o que vai cair nas provas. Tanto nas provas de coordenador pedagógico, diretor de escola, professor de desenvolvimento infantil e professor interdisciplinar, serão 10 questões de língua portuguesa, 5 questões de matemática, 5 questões de legislação educacional e 10 questões de conhecimentos específicos, que são os temas pedagógicos e legislações. No total, são 30 questões apenas, não tem redação e também teremos prova de títulos. Outra questão importante é o período de aplicação. Como funciona aqui no nosso rumo? Terão dois períodos de provas. Período X, que seria o período da manhã, período Wispilum, que seria o período da tarde. Então, na hora da sua inscrição, caso você queira concorrer a dois cargos, precisa observar as letras para não se escrever uma letra igual. Tem que ser oposto. Então, por exemplo, se você quiser fazer a prova tanto de professor de desenvolvimento infantil como interdisciplinar, você pode, porque são em períodos diferentes. Se você quiser fazer de coordenador pedagógico mais desenvolvimento infantil, pode, porque é períodos diferentes. Mas, por exemplo, eu quero fazer professor de desenvolvimento infantil e diretor. Eu já não posso, porque é a mesma letra. Entenderam? Então, tem que observar isso na hora da sua inscrição. A prova objetiva ter a duração de três horas, que está ótimo, para 30 questões sem redação. E o candidato poderá retirar-se da sala após duas horas do início da prova. Sobre a prova de títulos, que serão apenas para os cargos de gestão e de professores durante o período de inscrição, lá no site da Banca Nosso Rumo, que é um site chato, que fica travando, tem um bonequinho que fica andando falando. É horrível esse site. E quais os títulos que serão aceitos? Serão aceitos títulos de doutorado, um que vale cinco pontos, mestrado, um que vale três pontos, e também pós-graduação, ato e senso, especialização, carga horária mínima de 360 horas, um valendo 1,5 pontos. Antes de falar sobre o conteúdo programático, no caso dos títulos, só serão contados os títulos daqueles que forem classificados. Para ser classificado, a prova vale de uma escala de 0 a 100 pontos, e você precisa fazer no mínimo 50 pontos, ou acertar a metade da prova. E o que vai cair? Na parte geral, língua portuguesa, então praticamente tudo da língua portuguesa, interpretação de texto, classe das palavras, pontuação, acentuação, figura de linguagem, vícios de linguagem, então tem bastante coisa aqui para estudar. Matemática, mesma coisa, conjuntos, álgebra, sistema de equação, medidas, comprimentos, geometria, então também tem bastante coisa para estudar. Legislação educacional, tanto nos cargos de professores, como também de gestão. Constituição Federal, capítulo que trata da educação, LDP, LDP, ECA, diretrizes, leis de inclusão da educação especial, plano nacional de educação, não são tantas legislações nacionais assim, e não terá legislações municipais. Agora dos conhecimentos específicos, eu vou falar apenas dos cargos de professores de desenvolvimento infantil e professor interdisciplinar. Tem bastante temas, ao contrário do ano passado, que era temática, mas também elencava alguns autores e também legislações nacionais, aqui a gente não tem nada, é só os temas. Então vai cair temas como concepções de educação escola, a questão do cuidar e educar da educação infantil, teorias do conhecimento, tendências educacionais, metodologias, avaliação, projeto, projeto político-pedagógico, gestão democrática, questões de alfabetização, jogos, lúdico, processo de ensinar, arte, de aprender. Então tem bastante temas aqui, questão também, de psicomotora, de artes. Então não são os mesmos temas do concurso do ano passado, tá? Então tem bastante temas aqui para estudar e não tem autores, certo? Eu não vou fazer apostila esse ano para Imbuguaçu, porque ano passado eu fiz, eu não tive muita demanda, não vendi muito, acho que foi a apostila que eu menos vendi na história, né? Minha. foi esse de Imbuguaçu, então eu não vou fazer esse ano e nem dá para aproveitar do ano passado, porque alguns temas aqui da parte específica não são os mesmos do ano passado, daí eu teria que pesquisar, porque tem bastante coisa aqui para pesquisar, e eu tenho outras demandas, então vou ficar devendo aí para vocês aí de Imbugua. mas eu tenho a parceria aqui com o pessoal do Já Passei Educação, e o pessoal do Já Passei já elaborou o curso para Imbuguaçu, mas antes eu vou mostrar aqui a lista dos classificados do concurso do ano passado. Por que que está tendo esse concurso esse ano? Por exemplo, professores de desenvolvimento infantil foram apenas 21 classificados, e todos eles já foram convocados, então não tem mais ninguém para chamar do concurso do ano passado. E a mesma coisa do professor interdisciplinar, só foram 28 classificados e todos já convocados, por isso abriu o edital para esses dois cargos. Ano passado também teve para o professor de educação infantil, e eu faço até uma correção, o professor interdisciplinar, ele atribui apenas nos anos iniciais um símbolo fundamental. Professor de educação infantil, esse sim vai atribuir na pré-escola. Esse cargo teve mais classificados, teve 124, então ainda tem gente para chamar, por isso que não havia o edital para esses. Agora eu vou mostrar para vocês rapidinho, aqui a plataforma do Já Passei Educação, o curso serve tanto para o professor de desenvolvimento infantil, quanto para o professor interdisciplinar, então vai ter tudo o que está disposto no conteúdo programático do edital, tem língua portuguesa, matemática, e também os conhecimentos específicos para os dois cargos, certo? Para adquirir o curso, vai ficar na descrição do vídeo, o link do Já Passei Educação, nesse link você vai pagar o valor promocional de 237,60 centavos, mas só nesse link, que vai ficar na descrição do vídeo, certo? E se vale a pena o concurso de Imbuguaçu, o salário não é aquelas coisas, é uma cidade que não tem um acesso tão facilitar, então geralmente quem faz Imbuguaçu é quem mora lá mesmo, ou é de Itapecirica da Serra, mas se você é dessa região aí, vale a pena, porque é um dos concursos aqui da Grande São Paulo menos concorridos, ao julgar do concurso do ano passado, então é aí uma oportunidade para você que quer aí o seu cargo efetivo. Bom, eu espero ter ajudado, até a próxima, tchau! 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 Tchau!